Quando se vai definir o que é a história da literatura no Brasil, a gente segue padrões que foram padrões que foram desenvolvidos ao longo de muito tempo, na academia, nas escolas, nos compêndios, e essa história que foi contada para a gente ao longo desse tempo todo é uma história que, de alguma maneira, contempla dois pontos e dois lados. De um lado, a gente tem os autores, que eram os autores que produziam um discurso hegemônico ao longo de todo o tempo da história do Brasil. Desde a gente pegar a literatura colonial até o momento pós-independência, toda a formação do século XIX, ao longo do século XX, a gente tem sempre os autores que são os autores de produção de discurso hegemônico e que produzem uma literatura que é uma literatura que o Antônio Cândido vai chamar de literatura sancionada, ou seja, uma literatura que existe para que ela possa definir e reforçar o que é o estado das coisas. Por outro lado, a gente tem no Brasil também uma literatura que o Cândido vai chamar de uma literatura proscrita, ou seja, uma literatura que produz um discurso contra-hegemônico. Me parece que a forma específica de a gente pensar a literatura no nosso país é que esse discurso contra-hegemônico da literatura também foi produzido pelas classes altas brasileiras. Quer dizer, de alguma maneira, a elite no Brasil, seja ela elite econômica ou elite intelectual, deu conta de produzir os discursos que mantinham o estado das coisas e os discursos e as formas que se contrapunham ao estado das coisas. Então, você pode ter os autores que você considera como sendo os grandes autores, os autores que reproduzem o que é a lógica do seu tempo histórico, ou os grandes autores que resistem ao que é o seu tempo histórico. Depende do seu posicionamento. De qualquer maneira, o Cândido ainda diz, se a gente tiver esses dois lados para pensar o que é uma estrutura social, o que é a própria estrutura de um país, quando você tem a dramatização desses dois pontos e dessas duas formas de compreender o mundo, você tem acesso ao que é a complexidade dialética das relações sociais e das relações de conformação de um momento histórico. Muito bem, quando a gente está pensando isso para o século XIX, quando a gente está pensando isso para o século XX, principalmente para o projeto dos modernistas, o que a gente vai ter nesse universo de um discurso contra-hegemônico? A gente tem escritores que a gente pode chamar de traidores de classe. O que significa esse conceito? É o conceito da ideia de autores privilegiados que vêm de lugares privilegiados na sociedade, mas que vão tomar o seu privilégio contra a sua própria classe social. Portanto, esse privilégio, que é o privilégio da educação, de estar em determinados lugares, de conhecer determinadas coisas, volta-se ao que é o seu próprio privilégio. A gente pode pensar nisso quando a gente está pensando praticamente em todos os modernistas. A gente pode pensar isso sobre o Mário de Andrade, a gente pode pensar no Drummond, a gente pode pensar no Guimarães Rosa, a gente pode pensar no Graciliano Ramos. Quando a gente está pensando no conjunto dos grandes escritores do século XX, a gente vai ver que a questão se dá justamente aí. Como é que é que esses escritores vão tentar resolver e, ao mesmo tempo, dramatizar o que é estar num lugar e desejar trabalhar por um outro lugar em nome do outro. Então, o projeto do modernismo, por exemplo, acho que é onde isso se configura coletivamente, se configura como um movimento, é um projeto de ida ao outro ou de ida ao povo. Isso não só na literatura. É que na literatura isso tudo é muito mais forte, principalmente quando a gente está pensando em países pobres, em que a educação é muito mais restrita, porque quando a gente pensa em literatura, a literatura é a arte muito mais inacessível a um país pobre, porque você precisa, antes de mais nada, você precisa saber ler, você precisa de um pré-requisito. Então, como é que o acesso à literatura sempre foi muito mais complicado no Brasil? Isso fez com que, ao longo do tempo, passado o projeto modernista, as décadas de 50 e de 60, fossem décadas em que os artistas fossem migrando para outras formas de arte, na tentativa, o tempo todo, de ampliar o que é a sua produção, o seu público, inclusive de pensar a arte como consciência política, como produção política de engajamento, principalmente na década de 60, durante a ditadura civil-militar. Então, a gente vai ver a literatura, em boa medida, migrar para a canção e migrar para o teatro. Ser todas as formas de tentar fazer com que o campo da arte, o campo da cultura pudesse ser um campo de aproximação com a população maior do Brasil. Quando a gente pensa, então, em cultura brasileira, a gente tem que pensar, inevitavelmente, no que é essa dualidade, no que é essa grande contradição entre aqueles que fazem e produzem a literatura, produzem a cultura, e aqueles que a consomem. Ao longo desse tempo todo, o consumo da literatura e o consumo da cultura, de modo geral, dessa literatura e dessa cultura que a gente estuda nas escolas e que a gente estuda na universidade, ela foi consumida pelos iguais. Para usar a expressão do Hegel, para uma outra ideia, mas que serve aqui para a gente, é pensar uma cultura que sempre foi produzida de si para si. Bom, o que vai acontecer a partir do processo de redemocratização do Brasil no final dos anos 80? Começa a haver um movimento, que é um movimento, mesmo um movimento coletivo e amplo, de produção nas grandes periferias das grandes cidades do Brasil, se produziu uma cultura em que não fosse mais necessário que a elite falasse em nome dessa população, mas que essa população pudesse contar a sua própria história. É muito interessante que isso tenha acontecido nesse processo de redemocratização. Ela vem com a Assembleia Constituinte, ela vem com o processo de se pensar o país por outros moldes, por outros lugares, por outras formas, e a periferia, então, começa a ganhar voz. Ou, dizendo melhor, ela toma a voz de assalto. Por que pensar que essa literatura, que é a literatura produzida na periferia a partir do final da década de 80, a gente pode chamar de uma literatura dos silenciados? Porque essas figuras foram silenciadas ao longo da história. Então, de quem a gente está falando? As mulheres, os negros e os pobres. Não é que eles não estivessem e não constassem da literatura ao longo de todo o tempo da história do Brasil. Houve momentos no século XIX e no século XX em que mulheres, negros, pobres, conseguiram produzir a sua literatura. Então, Maria Firmina dos Reis, no século XIX, Júlia de Almeida, ainda no século XIX, o próprio Lima Barreto, no começo do século XX. Houve, de forma esparça, Carolina Maria de Jesus, de forma esparça, a gente foi vendo surgirem vozes que pudessem contar sobre o que era a experiência de ser excluído, marginalizado e pobre no Brasil. Mas é só a partir do final do século XX que isso se transforma num movimento coletivo e que a gente passa a ter uma produção e uma produção caudalosa. E a coisa mais interessante, me parece, desse movimento é que ele não é um movimento que começa propriamente na literatura escrita. A gente está falando de um país subdesenvolvido, pobre, analfabeto, em que a elite intelectual, a elite política, a elite econômica pensou que o modo de chegar a essa população seria por meio da palavra oral e é justamente na palavra oral que essa periferia vai começar a produzir a sua cultura. E se é na palavra oral, ela não vem nos livros, ela não vem nos escritos, ela vem no rap. Então, o rap vai ganhar um estatuto de literatura no Brasil e de um jeito muito interessante, porque, embora ele tenha vindo importado dos Estados Unidos e com todas as influências norte-americanas e os discos e todo o jeito como foi se configurando isso na periferia de São Paulo, principalmente, mas o rap ganha aqui uma característica única, que é o fato dele se entranhar, dele se enraizar e dele ganhar sentido no que é o contador de histórias que sempre existiam no Brasil. E como é que é? Que a partir desse momento, no final da década de 80, a gente vai ver surgir uma cultura ágrafa, não uma cultura analfabeta, isso faz muita diferença, a gente pensar o que é uma coisa e o que é outra. E a palavra, então, cantada, e a palavra decorada, e a palavra mnemônica, e a palavra com ritmo, ela passa a ter um sentido gigantesco. Então, acho de uma beleza enorme o que vai começar a acontecer na periferia de São Paulo, porque aquilo que foi desprezado pela elite, pelas classes médias no Brasil, que é principalmente a poesia, passa a ser o lugar e passa a ser o grande arcabouço de conhecimento, de difusão da palavra, de possibilidade de pensar a sentimentalidade, a consciência de si, a consciência da história e da história desses homens. Então, essa é uma literatura que é uma literatura riquíssima e que a gente precisa olhar para ela. Do rap, a gente vai ver o desenvolvimento de uma literatura aí, sim, escrita, publicada, editada, a gente vai ver o crescimento dos saraus, a gente vai ver o surgimento dos romances, e aí hoje são muitos os escritores, tanto no campo da poesia quanto no campo da prosa, mas que derivam todos do rap, mas a gente vai ver esse crescimento e um crescimento para o qual a gente precisa olhar não por um politicamente correto, nem pela defesa do lugar de fala e esses conceitos todos que se repetem hoje no Brasil quase de uma forma esvaziada, mas pela possibilidade que esses homens, essas mulheres, têm dado a todos nós brasileiros de compreender a história de um novo ponto de vista. O que é pensar a escravidão do ponto de vista daquele que foi escravizado? O que é pensar o lugar da mulher do ponto de vista daquela que sofreu o machismo? O que é pensar uma sociedade patriarcal, negra, escravista, do ponto de vista daqueles que sofreram tudo isso? Então, acho que essa é a grande tarefa desse momento histórico. Gostou do vídeo? Deixe o seu comentário e se inscreve no canal Casa do Saber. e se inscreve no canal e se inscreve no canal.